Shabbat shalom a todos, sejam bem-vindos a mais uma vez aqui no canal As Escrituras Sem Fermento e hoje vamos falar sobre Paulo vs Yeshua Hamashia. Por que Yeshua? Porque quando a gente fala Yeshua é buscando mais o original, né? Sabemos que também tem acréscimos de Roma na Brida Radachá, mas nas próprias bíblias gregas, como essa aqui, não é ainda minha bíblia israelita, dá pra se fazer estudos incríveis. O irmão se inscreveu no canal esses dias, eu deixo aqui um abraço pra ele. Ele disse que tá estudando as Escrituras e que ele tem uma King James e se tá bom. Cara, tá ótimo. O importante é você meditar na palavra, orar antes de ler, né? É muito importante. Não ler a bíblia por ler. Ler por ler não adianta nada. Tem que ler, tem que meditar, dedicar e orar antes de tudo. Mas é claro que você ter uma bíblia com a tradução melhor é muito melhor. Mas isso não quer dizer que uma bíblia normal, entre aspas, né? Não ser bom, não vale nada, ruim, não. Um monte de mim diz isso. Então, estude na palavra, muito melhor você estar estudando na bíblia grega mesmo do que não estar lendo nada. Então, leia, mas medite nas Escrituras. E assim que possível, compre uma bíblia israelita que vale muito a pena. Quem tiver interesse, o link tá na descrição. Então, mais uma vez, Shabbat Shalom, né? O vídeo tá sendo postado aqui, tá sendo gravado no sábado, mas vai ao ar na sexta-feira, no sábado de manhã, onde já será Shabbat. Nesse vídeo vamos falar sobre Paulo versus Yeshua. Depois eu vou mostrar Jesus versus Shaul, né? Jesus versus Shaul. Então, hoje vai ser Paulo versus Yeshua. Vamos lá. Muita gente, quando quer defender a abolição da lei, quer usar Paulo. Sempre Paulo. Gálatas, Efésios, Coríntios, sempre isso. Precisamos olhar nos originais o que ele disse. Se é que Paulo disse isso. Mesmo se ele disse, eu vou deixar pra você hoje fazer a sua escolha. Você vai ficar com o que Paulo disse, ou com o que Yeshua disse, ou o que Jesus disse. Fica a seu critério. Eu fico com o que disse, mestre. O pão vivo que desceu do céu. Primeiro vamos analisar o que é o evangelho de Paulo. O que ele disse, de onde vem o seu evangelho. Depois a gente vai ver se o evangelho dele bate ou não com o evangelho dos outros. Ok? Então vamos lá. Vou colocar meu óculos aqui, que eu estou com um pouco de dor de cabeça. Tô com a minha bíblia, que eu recomendo a você que pegue a sua. Tá? Pega a bíblia de vocês aí, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1, versículo 11. Cheio de papelzinhos ali em cima, que tem que marcar várias passagens. Então, pegue a bíblia de vocês em Gálatas, versículo 1. Vamos ver de onde vem o evangelho de Paulo. E disse ele. Veja bem. Mais fácil vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Então, olha bem. Dois versículos que prestem muita atenção. Mais fácil vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, lá você tinha os 11 apóstolos, né? Que andou com o próprio Jesus, com o próprio Exua. Mas, ele não aprendeu com nenhum deles. Ele deixou claro, nenhum dos apóstolos ensinou ele a nada. Nem homem nenhum. Ele não aprendeu nada com nenhum homem. Tudo que ele ensina foi por revelação. Aí, isso gera muitos casos. Por exemplo, hoje em dia, você vê as igrejas, as pessoas rodando, ungido, pastor, metralhadora, isso e aquilo. Por quê? Porque é revelação. Segundo eles, é claro, não estou dizendo eu, que o Eterno revelou ninguém a alguém isso. Mas, aqui, Paulo disse, claro, que não aprendeu com nenhum dos discípulos. Mateus, Lucas, Pedro, Tiago, ninguém, ninguém. Ele não aprendeu nada com nenhum deles. Pois tudo que ele ensina foi revelado por revelação. Então, aí, fica vocês aí se julgar. Se o que ele ensina vem por revelação. Mas, por que a gente vai entender isso? Porque vamos ver se o que ele ensina, já que ele diz que tudo que ele ensina vem de Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, que esse nome é Cristo, vem de Rai e Krishna, totalmente pagão. Mas, ele diz que aprendeu de Yeshua Hamashia. Ok? Então, vamos ver se o que ele ensina bate com o relato dos apóstolos que andaram presentemente com Yeshua, com Lucas, Mateus e Marcos, que são os três evangélicos. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar agora aqui, por exemplo, Lucas. Lucas 10, 25. Peguem na Bíblia de vocês aí, Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Lucas, capítulo 10, 25. Lucas 10, 25. Pronto. É, pegando de vocês, Lucas 10, capítulo 25. Hum, eu estou em Mateus. Só um minutinho, pessoal. Passei muito aqui. Não, passei não. Na verdade, foi antes. Lucas é depois. Lucas. Pronto. Agora sim. Encontrei aqui. Lucas, capítulo 10, 25. Olha, para vocês verem que está aqui, olha. Na minha marcação. Não sei se para vocês aparece a cabeça para baixo. Eu creio que não. Lucas 10, 25. Aqui, olha. E eis que levantou-se um doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que fareis para herdar a vida eterna? Veja bem. Aqui é Yeshua Hamashê dizendo. Jesus, tá? Lucas 10, 25. Eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando, tentando, né? E dizendo, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele diz, Está escrito na lei como lês? Olha lá. E respondendo ele, diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu entendimento, todo teu coração e toda tua alma, e de todas tuas forças e todo teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, Bem, Fazer isso e viverás. O que ele disse? Presta atenção. Ó, presta atenção, porque isso é incrível. E eis que levantou-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, O que está escrito na lei? Na lei, como lês. E respondendo-lhe disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, e todo teu entendimento, e todas tuas forças. E amará o próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, Bem, fazeis isso e viverás. Então, você quer ser salvo? Cumpra a lei. E você será salvo. Cumpra a lei e será salvo. Agora vamos ver o que Paulo disse sobre a lei? Você vai em Gálatas, capítulo 2,16. Pega a bíblia de vocês aí. Gálatas, capítulo 2,16. Bom, aqui ó. Gálatas, 2,16. É, 2,16. Sabendo vós, que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também, crido que em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ué, mas peraí. Ele aprendeu com Jesus. Tudo que ele disse que ele aprendeu, ele aprendeu com Jesus. Ele acabou de dizer aqui, vou ler de novo, Gálatas, 2,16. Sabendo que o homem nenhum é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos, temos também, crido, é, crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhuma, nenhuma carne será justificada. E agora? Porquê que o próprio, não foi Paulo, não foi, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, Mashiach, diz, o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Amaz o teu Deus, todo o coração, isso está escrito na onde? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e em diante. Chamar a Israel. Está lá em Deuteronômio, o Mashiach citou a Torá. Ele citou a Torá. Então ele diz, cumpra a lei, e será salvo, e viverás. Volta o vídeo, não acredita em mim, pegue a sua Bíblia e leia, Mateus 10, 25. Levantou-se um falso senhor da lei, e quis tentá-lo, enganá-lo. O que ele disse? Que está escrito na lei? Como leia? Aí ele diz, Marás, é Deus, simplesmente o teu coração, e foi, faz isso, e viverás. faz isso, e viverás. Ok? Bom, vamos ver o que que Yeshua ensinou sobre exaltar-se. O que que ele ensinou sobre exaltar-se? Peguem a Bíblia de vocês, em Mateus, bem aqui mesmo, Mateus, 23, 12. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus, 23, 12. Maravilha. Mateus, 23, 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o Mashi ensinou para você se exaltar? Ele ensinou? Olha, essa passagem eu vou deixar para você ler. veja o que o mestre, Yeshua Hamashia, ou Jesus Cristo, nas Bíblias gregas, mas lembre-se, procure se livrar de paganismo. Yeshua Hamashia, não Jesus Cristo. Mas, ó, Mateus, 23, 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, aquele que se exaltar, será humilhado. Aquele que se humilhar, será exaltado. Pois o próprio Mashi diz, pois o filho do homem não veio para servir, e sim para ser servido. Agora eu vou pegar, eu vou pedir a você, que aí me ouve do outro lado, pegue a sua Bíblia, eu vou deixar um print aqui do lado para vocês. Mas eu peço a você, que pegue a sua Bíblia, nesse momento, e leia 2 Coríntios 11, 17 ao 23. E veja o que Paulo diz a si mesmo. Ou melhor, o que ele diz de si mesmo. Lembre-se, o Mashi diz, aquele que se exaltar, será humilhado. Aquele que se humilhar, será exaltado. Então pegue 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 17 ao 23. E você verá lá. Ok? Agora vamos lá. A gente está vendo coisas que um disse, e outro disse, que são totalmente opostas. Aí você diz, ele disse que aprendeu tudo de Jesus Cristo. Mas ele está pregando uma coisa, Jesus está pregando outra. Yeshua está dizendo uma coisa, e ele está dizendo outra. Aí vocês vejam se há coerência. Tem um irmão aqui no canal, eu não vou falar o nome dele, porque pode ser que ele não goste, mas às vezes ele é um irmão muito dedicado, tem buscado muita palavra, tem ficado feliz por isso, ele tem buscado muito, ele acompanha sempre os vídeos, então fico feliz, porque ele está buscando os caminhos do eterno. Sempre que eu posto uma coisa sobre ele, ele fala, Ah, mas Gardo, Ah, mas Paulo, Paulo, olha, fica para você esse vídeo. Nesse vídeo especificamente, eu não vou falar seu nome, porque pode ser que você não goste. Mas, fica para vocês o vídeo. Veja o que Paulo ensina, e veja o que Jesus ensina. Veja se está de acordo, se está batendo. A gente está vendo que não está batendo. Então, vamos lá. Esse vídeo não pode ser muito longo. Pegue na Bíblia de vocês aí agora. Lucas, não, quer ver? Vou deixar para vocês aí, para o vídeo não ficar muito grande. Leiam na Bíblia de vocês aí, Lucas 15, 12. Você vai ver lá em Lucas 15, 12, que o Mashiach estava sempre presente, com pecadores, com pessoas erradas, com pessoas que tinham problemas sérios, e ele foi questionado uma vez, porque ele diz, porque os sãos, não precisa de médico, mas sim os doentes. Então, eu deixo para vocês aí refletir, Lucas, a 15, 12. E veja o que Yeshua diz, veja onde ele estava, com quem ele estava. E quando ele foi interrogado por andar, ou falar com fariseus, com cobradores de impostos, ele diz, porque eu vim pelos doentes. Os sãos, não precisa de médico. E eu deixo para você essa reflexão. Você vai andar somente com, abre aspas, santos, e aquilo que tiver com algum problema, se vai afastar deles, porque eles não precisam, porque você não pode se misturar com eles? Será? Você vai anunciar o Evangelho para quem já é salvo? Ou você precisa anunciar para aqueles que precisam ouvir a palavra? Para aqueles que precisam crescer no entendimento? Para aqueles que precisam conhecer a Yeshua, a Mashiach, para chegar até aí de rei, vava rei? Pois lembre-se, não há salvação fora de Iá. O Mashiach é o caminho, é a ponte que leva ao Pai. Mas não há idolatria, não idolatra o filho, a ponte de esquecer do Pai. Adorás o teu Deus, o próprio Mashiach disse, ele não disse, me adore de todo teu coração, de todo teu entendimento, de todo teu Deus, o Deus dele, de todo teu coração, de todo teu entendimento. O Mashiach é a ponte, que leva ao Pai. Não pare na ponte, chegue na ponte, fique firme nela, não largue dela por nada, não largue Yeshua, a Mashiach, por nada, mas não pare nele, continue andando, para chegar até ele rei, vava rei. Vamos lá, peguem Paulo, Paulo, peguem 1 Coríntios, 5, 11. 1 Coríntios, 5, 11. 1 Coríntios, 5, 11. Ah, cadê? 11. Veja bem, leiam aí, Lucas, capítulo 15, 12. Veja com quem o Mashiach, com quem o Gustavo, o que ele fazia, e lembra do que eu te disse, pesquise, pesquise. Ele disse, eu vim pelos doentes, os sãos não precisam de médico. Então veja o que Paulo diz, em 1 Coríntios, 5, 11. Mas agora eu vou escrever, que não vos associais com aqueles dizendo-se irmãos, for devassos, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda comais, nem comês, nem comês com eles. Paulo já disse para você se afastar dos pecadores. Não fique nem com a correntes. Está aqui. Vocês podem olhar a Bíblia de vocês aí. 1 Coríntios, 5, 11. Mas agora eu vos escrevo, vós não associais com aqueles que, dizendo-se irmão, for devassos, ou avarentos. Aqueles que dizem, olha, nós somos irmãos, mas são devassos, como é que os errados, ou avarentos, ou idólatras. Eu não vou nem dizer, tem religião que são católicos, que são de outras religiões, e eu considero idolatria, eu considero perante as escrituras. Então você não pode nem andar com eles, nem comer com eles. É o que disse Paulo. Está aqui em 1 Coríntios. 5, 11. É, eu sou um beberrão, o roubador, o tal, nem ainda comereis. Então nem comereis com eles. Você não pode nem comer com eles. É o que disse ele. O Machia disse, eu vim pelos doentes, porque os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Mas Paulo disse, os idólatras, os beberrãos, os que roubam, é claro que você não vai ficar andando com pessoas que andam cometendo coisas de barbaridades. Mas será que você vai andar só com pessoas, como eu disse, abre aspas, para santos? E os que precisam ouvir a palavra, que precisam conhecer a Yeshua, a Ramachia, que precisam conhecer o rei, o rei, você não vai nem comer com eles? Se você sentar em uma mesa e encontrar, por exemplo, uma pessoa de uma religião diferente, a qual possa ser idosa, você não pode nem comer com eles. É o que disse Paulo em 1 Coríntios 5,11. Lembre-se do começo do vídeo. Ele disse, tudo que ensino, não aprendi de homem algum, nenhum, deixou claro, homem nenhum, mas de Jesus Cristo. Um disse que veio pelos doentes, o outro disse que não pode nem comer com os doentes. Agora, para quem vive comentando, ah, mas disse em Gálatas, ah, mas disse em Coríntios, ah, mas disse em Efésios, tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Um disse que a obra, que a lei não justifica ninguém. Paulo disse. Paulo disse em Gálatas 2,16, que a lei não justifica ninguém. Mas o Mashiach disse em Lucas 10,25, que aquele que cumpria a lei será salvo. E agora? Mateus, pegue na bíblia de vocês, em Mateus 19,11. Deixa eu procurar aqui, que esse não estava no script, mas essa passagem vai ser importante para o nosso vídeo. Mateus 19,16. O vídeo já está encerrando, tá, pessoal? Lembrando que não é inscrito, já se inscreva, marque aí o sininho, para não perder novos vídeos, coloque a opção de receber todos os vídeos. Temos também um grupo no WhatsApp, para quem quiser fazer parte com a gente, ao da família, as escrituras sem fermento. Lembre-se, um grupo voltado para a Torá, tá? Todos são bem-vindos, tanto cristãos, quanto não cristãos, mas é um grupo voltado para a Torá. Somos toraístas. só um minutinho, pessoal, só um minutinho para não ficar muito longo o vídeo. Pronto, voltei aqui, senão fica muito longo. É que essa passagem não estava para o script, mas a gente vai ver junto aqui. É Mateus 19, versículo 16. Ok? Mateus 19,16. Vejam lá. Eis que aproximando-se dele, é um mancebo e disse, Bom mestre, que farei isso para conseguir a vida eterna? Olha bem. Eis que aproximando-se dele, um mancebo, a gente precisa ver o que é mancebo, né? Diz, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E disse ele, Por que me chamas de bom? Se não há bom, senão um que é Deus? Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. Para aqueles que dizem que o Mashiach é o próprio pai, vejam que o pai advertiu o rapaz lá. Eis que aproximando-se dele, é um mancebo e disse, Bom mestre, que farei isso para conseguir a vida eterna? E olha o que ele disse, e disse-lhe, Por que me chamas de bom? Não há bom, senão um. Um, que é Deus. Um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guardai os mandamentos. Guardai a lei. Os mandamentos, os mitvotes. Né? E disse, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás aglutério, não furtarás, não gerás falso testemunho, honrai para a irmãe, amar o próximo como a ti mesmo. Diz o mancebo, Tudo isso eu já tenho guardado, Deus é minha mocidade, o que me falta ainda, e disse-lhes, Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem, Deus pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Aí, a gente, isso aí vai ficar para um outro vídeo, depois eu vou explicar isso, tem pessoas que defendem que ricos não podem ir para o céu, isso não é verdade, eu vou explicar isso aqui depois, mas ali era interessante, era só aquela passagem, que ele fala, Bom mestre, que faz para herdar a vida eterna? E ele diz, Por que me chama de bom? Se bom é um só, que é Deus. Cumpra os mitvotes, os mandamentos. Ali também ele está citando, Deuteronônimo, Por que ele não citou todos? Porque não convinha, ele citou os que necessitavam, e ele já disse, de todos já faço, o que mais preciso fazer? Se queres ser perfeito, vende tudo que tem, doe e me siga. Eu vou explicar isso aí depois, no próximo vídeo, eu farei somente sobre isso. Para fechar o vídeo, eu vou deixar claro aqui com vocês, eu vou já agora o João, que era o profeta, o discípulo amado, o que Mashiach mais gostava, é o que é pecado, segundo João, não é nem segundo João, segundo as escrituras, mas o que João disse, do que é pecado? Nada mais é, do que a transgressão, dos mandamentos, ou seja, transgredir a lei, o que é pecado? Pecado é transgredir a lei, os mandamentos, segundo Paulo, para ser salvo, é só pela graça, a graça é tudo, já o Mashiach, diz que é pela lei, Paulo diz que pecado é transgredir a lei, agora fica, Paulo não, é, João diz que pecado é transgredir a lei, é claro e é objetivo, isso está em João 3,4, segundo João 3,4, pode conferir na Bíblia de vocês, segundo João 3,4, mas é do que transgredir os mandamentos, e eu acho que ficou bem entendido, Quem não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like, marca o sininho para receber as notificações, coloque todos os vídeos, para não perder novos vídeos, grupo do WhatsApp, para quem quiser, lembrando, grupo voltado para a Torá, todos são bem-vindos, porém voltados para a Torá. Bom, eu acho que nesse vídeo, deu para tirar qualquer dúvida, para quem fica defendendo, Ah, mas a lei é tabulida em galo, não sei o que, ele disse, disse Paulo, que tudo que ele aprendeu, não vem de homem algum, sim, de Jesus, mas, Jesus falou coisas, ele falou uma coisa, Jesus falou outra, aí eu deixo a você julgar, Jesus disse, que ele veio pelos pecadores, porque os, os, os sãos não precisam de médico, né, ele veio pelas ovelhas perdidas, mas os sãos não precisam de médico, sim, os doentes, Paulo disse, para nem comer, com esses doentes, Jesus disse, que cumprindo a lei, você vai ser salvo, Paulo disse, que a lei não justifica ninguém, fica você decidir, quer seguir a homem, a um homem como eu e você, pecador, ou você quer seguir o pão vivo, que desceu do céu, você decide, xalão, xalão.